Chuveu forte no Batalhão dos Bombeiros, que fica no centro da capital. Chuveu forte também na Avenida Marechal Rondon. É muita água, tá chovendo, mas chovendo mesmo. No Parque Los Andes, a força do vento derrubou uma moto que estava estacionada. Olha isso, olha isso aí, que vento é esse. O vento forte também arrancou parte do teto desse posto, próximo da GO020. Na região da 44, a água da chuva invadiu a calçada e quase chegou nas lojas. Diferente da vila Canaã, onde os lojistas tiveram que limpar as lojas. Na Praça dos Esportes, no setor dos funcionários, choveu mais dentro do que fora do ginásio. Aqui tá alagado. No Parque Oeste Industrial, a rua sumiu e os motoristas não conseguiam ver o asfalto. Aí não é de copinho, parou. No setor Bueno, a chuva também veio acompanhada de ventos fortes. Por causa do vento forte aqui no setor Bueno, essa rua precisou ser interditada pelos bombeiros por causa desta árvore que acabou caindo. Parte dos galhos acabou atingindo ali a fiação e os fios ficaram praticamente no chão. Por isso, os bombeiros interditaram a rua solicitando a presença da Enel aqui no local. Parte do setor ficou sem energia, inclusive essa escola. Equipes da Enel já estavam no local para restabelecer a energia no setor. No Jardim Américo, uma árvore caiu e a pista teve que ser interditada. O pessoal que tem essas árvores em casa, solicitar a AMA, a agência municipal de meio ambiente, para fazer a verificação, o pessoal do Parque de Jardins, para ir lá fazer uma vistoria e ver como está a condição da árvore, para ver se já pode efetivar o corte. Mas tem que passar primeiro pelo crivo desses dois órgãos da prefeitura.